Trabalhado na Rádio Bandeirantes, nós fomos cobrir o Carnaval de Santos. Então, na primeira vez que eu fui, com os nossos colegas, então, tem um estúdio no hotel, numa suíta, era o estúdio da rádio. Então, chamava toda hora, no São Paulo, aqui, era trânsito engarrafado, assalto, era toda informação que muita gente descia, como até hoje é a mesma coisa. Hoje é mais moderno, hoje não precisa levar tanta gente, mas naquele tempo tem que levar muita gente. Primeira noite, chega o cidadão, aí ele diz assim, por favor, vocês teriam aí uma mangueira, que a minha sobrinha, ela veio da praia e está toda suja de areia, e aqui não tem, sabe, está faltando um encanador resolver esse problema. Aí eu falei, sobrinha, né, sobrinha, sobrinha, é, olha, tá bom, sobrinha, eu vou ver se a gente tem aqui. Aí o cara não gostou, o cara demorou três minutos, aí veio com uma moça, sobrinha dele, mas uma gata, uma gata, menina linda, linda, ele falou, tá aí, bonitão, você duvidou de mim? Olha aqui, minha sobrinha. Aí eu falei, deixa ela aqui, que a gente dá banho nela. E a gente emprestou a mangueira para o cara. Então aí começou aquela amizade. No dia seguinte, de manhã, a gente foi tomar café. Então era um café tipo colonial, mas só tinha a velha ideia. Então todos os pessoal aposentado que vinha, ficava no hotel, passava o carnaval em Santos. E aí eu vi na hora do café da manhã, todo mundo passava, colhendo, pegava assim, por exemplo, mamão, banana, tudo, e tinha bastante figo, por isso que o Rafael falou, figo, muito figo, e ninguém, ninguém pegava no figo, ninguém, ninguém. Aí eu falei pro pessoal da rádio, rapaz, ninguém pega figo por quê? Aí eu disse, eu vou mudar essa história. Aí todo mundo lá, eu me levantei, aí peguei um figo, aí falei bem, nossa, que figo bom, olha, vou te contar, isso me lembra muito meu avô, meu avô sempre dizia, meu filho, coma figo todo dia, que o figo protege a vida da gente, você prolonga a sua vida, você vai viver 105, 105, 106 anos, só por causa do que come figo, todo mundo, e eu falei bem alto, falamos com os colegas, aqui eu não vi ninguém comer figo, por que ninguém come figo, rapaz, daí a pô, formou uma fila de velho e todo mundo começou a comer figo, né? Então a gente registrou essa história, quando foi no dia das despedidas, todo mundo, a gente já tinha amizade com os hóspedes e tal, então tinha a comemoração de despedida, e eu ficava lá, imitava Dom Paulo Evaristo Arnes, eu ficava imitando e tal, e nisso eu chegava pra velhinha, ô meu filho, eu gostei de você, eu falei, olha, não morra, pelo amor de Deus, não morra, o ano que vem eu quero ver você aqui, coma figo, não, já está na minha dieta, meu filho, então tá bom, então isso nós fizemos durante vários anos, vários anos, e foi isso que aconteceu por causa do figo, e eu estou falando aqui pra vocês, hein? Figo todo dia, que a sua vida não é de 70 anos, não é de 106, sacou o lance? Então, tenho dito e expedito, aqui o mano vai contando, viu?